Capítulo IV Do Conselho do Município Artigo 106 O Conselho do Município é órgão superior de consulta do Prefeito e dele participam. Inciso I. O Vice-Prefeito Inciso II. O Presidente da Câmara Municipal Inciso III. Os líderes partidários da Câmara Municipal Inciso IV. O Secretário dos Negócios Jurídicos Inciso V. Seis cidadãos brasileiros, sendo três indicados pelo Prefeito e três eleitos pela Câmara Municipal, todos com mandato de dois anos, vedada a recondução. Inciso VI. Três membros das associações representativas de bairros por estas indicados, para período de dois anos, vedada a recondução. Inciso VII. Os Exemplos Prefeitos do Município Artigo 107 Compete ao Conselho do Município pronunciar-se sobre questões de relevante interesse para o município. Artigo 108 O Conselho do Município será convocado pelo Prefeito sempre que entender necessário. Capítulo V Capítulo V Da Procuradoria-Geral do Município Artigo 109 A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa o município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos de lei especial, as atividades de consultoria e assessoramento do poder executivo, e a execução da dívida ativa. Artigo 110 A Procuradoria-Geral do Município reger-se-á, por lei própria atendendo-se, com relação aos seus integrantes, o disposto na Constituição Federal.